Uma reflexão sobre os tipos de materiais de impressão 3D. Fala Mães da Engenharia, meu nome é Gustavo Pereira e é difícil encontrar uma indústria em que a impressão 3D não tem o potencial de se encaixar e causar um grande impacto. Mas obviamente a aplicação do tipo de material usado para impressão decidirá as propriedades do produto final. Existem vários materiais e características a serem considerados antes de decidir sobre o insumo para o projeto de impressão. Como a lista de materiais utilizáveis para impressão 3D é longa e está crescendo rapidamente, criar um estudo exaustivo de tudo o que pode ser encontrado no mercado não seria lá muito produtivo. Então hoje eu gostaria de focar nos materiais mais usados, que podem ser facilmente encontrados em qualquer lugar, que são plásticos, metais e resinas. Alguns desses materiais como o PLA e titânio podem variar um do outro, julgando pelas características de cada material. E a decisão de qual material utilizar pode ser um pouco difícil. Dito isso, ainda existem algumas métricas importantes que podem ser usadas para julgar o quão adequado é aquele material para o seu tipo de aplicação. A primeira delas é a eficiência de impressão. A eficiência de impressão é a facilidade com que uma impressora pode criar um produto usando um determinado material. Medir a eficiência de impressão de um material envolve observar quanto tempo a impressora leva para criar o produto, a precisão do produto impresso e com que frequência as operações de impressão podem falhar ao usar um material específico. Outro aspecto é a força. Quanta pressão um produto impresso pode suportar antes de quebrar é uma consideração particularmente importante para aplicações industriais. Materiais fáceis de imprimir, como o polímero PET, também podem acabar tendo a menor resistência à tração quando comparados com um material durável como o titânio. E é claro, levar em consideração as propriedades gerais. Existem muitas características que não são necessariamente positivas ou negativas e os produtores terão que julgá-las dependendo do que desejam imprimir. Materiais como o alumínio, por exemplo, produzirão produtos mais maleáveis do que o níquel ou titânio. Mas vamos falar um pouco mais sobre os tipos mais comuns de materiais. O mais comum deles são os plásticos. A impressora básica que a maioria das pessoas usa ao experimentar a impressão 3D pela primeira vez é uma impressora de fabricação com filamento fundido, também conhecido como FFF ou FDM. Essas impressoras funcionam fundindo um material determinado e criando camadas para formar o produto final. O material mais acessível para impressoras FDM tende a ser o filamento termoplástico, daí a sua popularidade. Existem muitos tipos diferentes de filamentos de plástico e todos eles podem diferir uns dos outros em graus surpreendentes. O PLA é conhecido como filamento para iniciantes por boas razões. Ele é um dos materiais mais fáceis de imprimir e também tem uma manutenção bastante baixa. Os usuários não precisarão cumprir condições especiais para concluir uma impressão com o PLA, como ter uma mesa aquecida ou um invólucro para manter as temperaturas. Uma vantagem subestimada do PLA é o fato de ser biodegradável, onde outros materiais podem não ser. Mas temos também os metais. Embora tenham começado como materiais de nicho usados para prototipagem em pequena escala e fabricação de pequenos componentes, os pós-metálicos ganharam fama devido a sua adaptabilidade. O crescimento da sinterização direta a laser de metal, ou DMSL, e da fusão seletiva a laser, ou SLM, tornaram os pós-metálicos uma escolha confiável para uma variedade de aplicações, incluindo fabricação aerospacial, biotecnologia e prototipagem detalhada. O aço tem sido usado para a fabricação industrial antes do advento da impressão 3D. Sua proximidade com a fabricação tradicional é uma característica que também é transportada para a fabricação aditiva. O pó de aço é um dos pós-metálicos mais abundantes e baratos que você pode obter para uma impressão 3D. O aço inoxidável possui propriedades anticorrosivas e alta durabilidade, razão pela qual é frequentemente usado na indústria química. Outros tipos de pós-metálicos como alumínio, titânio e líquido de níquel também têm seus usos exclusivos. O equilíbrio de maleabilidade e resistência do alumínio o torna uma escolha popular para a cadeia de suprimentos automotiva, enquanto o titânio e a líquido de níquel são os favoritos para a fabricação aeroespacial. E por último, temos as resinas. No que diz respeito à impressão 3D, a resina é também um material de nicho. Esse material polimérico líquido é limitado por uma resistência e flexibilidade relativamente baixas em comparação com os pós-metálicos. Dito isso, a resina está em uma posição única para atender a determinadas demandas de negócios. A resina se destaca como material para modelos em pequena escala e produção de protótipos. Isso ocorre porque os fabricantes podem usar luzes UV para rastrear detalhes específicos e minuciosos no polímero antes do início da impressão. A resina então se solidifica em torno desses traços para formar o produto final. Isso permite que projetos intrincados ideais para prototipagem sejam criados. Escolher o material certo é o primeiro passo para expandir com a arte confiável da manufatura aditiva. Entender não só do processo de impressão, mas também da engenharia de materiais necessários te dá uma vantagem para produzir produtos de melhor qualidade, seja eles para prototipagem ou para fabricação pesada. E você, já tem uma impressora 3D? Qual é o material que você trabalha? Deixe aqui nos comentários. Eu vou deixar dois vídeos aqui do lado que vocês podem gostar também, então clique em um deles para conferir. Não se esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e aproveita para compartilhar o vídeo em suas redes sociais. É isso aí meus amigos, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.